Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A sociedade atual ainda se rege pela lei do olho por olho, dente por dente. Só que somos convidados a superar a violência, a recordar que em Cristo somos todos irmãos. Somos convidados a amar. É urgente que os nossos ouvidos sonhem as palavras de Jesus. Vencer o mal com o bem. Tornar concreto em nosso agir o mandamento do amor fraterno. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, é o Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvisse-os o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje, com as palavras, vai progressivamente nos conduzindo a ir além da lei do talião. E essa lei, ela procura limitar a violência e a agressão, porque o agredido não podia revidar mais do que recebeu. Simplificando, permitiu revide, só que Jesus nos diz para não revidar. Ele nos apresenta uma referência baseada não na lei da justiça judaica, isto é, o que é devido a cada um, mas na lei da graça e do amor. Desta maneira, o Senhor nos leva ao mandamento da caridade, não só para melhor compreendê-lo, mas também como concretamente vivê-lo. E é urgente que os nossos ouvidos sonhem as palavras de Jesus vencer o mal com o bem, tornar concreto o nosso agir, o mandamento do amor fraterno. Peçamos então ao Senhor que encha nossos corações com as graças do Seu Santo Espírito, com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, com humildade. Que Ele nos ensine a amar os que nos odeiam, a rezar pelo que nos perseguem. E sabemos que é muito difícil, porque a nossa natureza humana não consegue enxergar diretamente desta maneira. Mas peçamos ao Senhor, com o Seu auxílio, tenho certeza, iremos renunciar aos prazeres deste mundo, desejar-se uma nova terra, novos céus. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que este evangelho de hoje vai nos conduzindo. Jesus nos apresenta uma nova lei, uma nova maneira de se fazer justiça. Lembro novamente que a lei do talião representava para a sociedade da época uma maneira avançada, justa, de se fazer justiça. Ela permitia que somente o mal feito pudesse ser vingado. Só que a partir de Cristo, esta lei, por mais justa que se pretenda ser, é passiva de superação, porque a lei de Jesus é o amor, e o amor supera o ódio, a vingança. É preciso, então, aprender com Jesus um novo jeito de amar, de perdoar. É preciso oferecer o outro lado. É preciso humildade para se mostrar pequeno, fraco diante dos outros. E a fraqueza é uma condição atualmente suprimida, rejeitada pela sociedade, não é mesmo? Só que aqui, quando eu cito fraqueza, eu digo que precisamos reconhecer perante Jesus as nossas limitações, que somos pecadores, que somos falhos, que somos totalmente dependentes do Senhor, que precisamos do seu auxílio, que não somos autossuficientes. Temos ainda muito a aprender, precisamos de um coração cada vez mais semelhante ao coração de Jesus, misericordioso, compassivo. E na sociedade que vivemos, é uma sociedade de aparências. Somente os fortes têm vez, têm voz. É preciso, então, superar esta tendência? Que Jesus nos ensine, sempre e a todo dia, o seu jeito divino de amar, porque com ele, ah, tenha certeza, iremos aprender a amar e perdoar até mesmo os nossos inimigos e algozes. Que Deus, então, nos dê esta graça. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições deste lindo e importantíssimo evangelho de hoje, como também não destacar que Jesus nos consentisse que as nossas ações de amor devem ser inspiradas no que ele nos propõe e viveu. Fazer o bem a quem nos trata bem é muito fácil. O verdadeiro amor é, sim, baseado nas ações mais difíceis de viver, ou seja, o perdão, a compreensão, o dar a outra face. Tudo isso é mostrar o contrário. É dialogar, é promover a paz, não há discórdia. É também não fazer questão de nada e nunca negar a ajuda a ninguém, mesmo aqueles ou aquelas que não nos ajudam. A piedade é um dom de Deus, um dom de Deus que nos faz dar a Deus o lugar que Ele merece e, ao mesmo tempo, um dom que nos impulsa a compaixão, a fraternidade, que é a virtude do bom relacionamento, da amizade desinteressada. Portanto, fazer justiça com as próprias mãos, usar da autoridade constituída para humilhar, desprezar e exterminar aqueles que nos são subalternos é um pecado gravíssimo. E guardando as proporções, muitas vezes, nós também nos aproveitamos da nossa posição de comando, de controle para nos apossarmos pela força de algo que nos atrai. Coisas simples, como cargos, objetos, posição social, sucesso, até mesmo pessoas. Também por causa de que somos tão apegados ao que é nosso, muitas vezes, entramos em litígio com alguém e ficamos no pé quando nós nos achamos com o direito de reivindicar. Só que Jesus nos adverte, não enfrenteis o maligno. Então, Ele está querendo nos dizer que não façamos questão por coisas que só os maus desejam. Por isso, Ele também nos aconselha, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Por isso, ó Pai amado, não permita que a violência toma conta do meu coração. Antes, torna-me capaz de responder com gestos de amor a quem me faz o mal. Amém? Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo, pois é muito importante. Peço novamente a sua ajuda. Compartilhe este evangelho, divulgue, evangelize, compartilhe nas suas redes sociais, no seu grupo de Facebook, no seu grupo de WhatsApp. Evangelize! Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Amém! 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 Amém!